Neste domingo foi realizado no tempo sede da Assembleia de Deus O culto público de louvor e adoração a Deus O devocional foi dirigido pelo pastor Rogério Luiz Que também entoou louvores a Deus O centro do estado, a impaça e as fortes Somos olhos do mundo e ver as suas mãos Sentindo as mãos, não tem nada em cada um de chute O mundo é seu, o mundo é seu Nós estamos em perfeição, mas não tem nada em si Que Jesus eu quero te dar essa palavra Que Jesus eu quero te dar essa palavra Para que está em ti Jesus Hoje a vida porém vai estar Pelo sangue que desceu na cruz É certo que você não Que Jesus eu quero te dar essa palavra Mas nunca pode passar Para que está em ti Que Jesus A pregação da palavra de Deus Foi ministrada pelo pastor Sérgio Aleluia, abenço a alma Deus está precisando de este pastor Eu esqueci a alegria Mas nós não podemos se morrer de novo, é querido Nós estamos com a liberdade de novo O Espírito Santo é outra da noite Eu sinto o querido nesta parte a glória de Deus A vida é esse lugar A glória de Deus é de novo A vida 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 é de novo E o monte de DeusKA A vida é de novo A vida é de novo A vida é de novo Hoje em dia O Espírito Santo é de novo Esse amigo Aleluia! Aleluia! E a gente vai tirar o barulho a gente E a gente vai fazer festa A sua vida